Surpreta, m********* Preciso virar detetive ano que vem É onde da pra ganhar dinheiro Tem bronca não amigo, só aqui Ele vai abrindo aqui na manha Só pra... Bora amigo, bora amigo, bora amigo Os caras estão ligados já Os caras estão... Zueiros aqui Deixa eu ajeitar aqui a porta Achei, ele está aqui Eu to aqui mesmo amigo, eu to aqui Tem bronca não Apareceu, eu to Ei, você está bem? Você vai ser o próximo em Beijo e um abraço Acho que o cara está sozinho aqui Tem que soltar os cachorros Olha o cachorro ai Foda ai Foda ai Os caras só na manha aqui amigo Só na ba... só na baixa aqui Caralho, ta todo mundo armado Ainda respira um pouco Preciso de reforços Cabronco, agora tem jeito pra caceta aqui Pegar os caras só na baixa aqui E não se mexe com o DPGC É DPGC, DPGC Então vamos lá Vários policiais derrubados Temos de fazer alguma coisa Aí Ele pegou o meu parceiro Suspeito amistado Repito Suspeito amistado Amistado do caralho Opa Deu merda Eu tenho feito já Para ele não surpreender vocês As bordas Bota um caralho Vai se foder comigo agora amigo Os caras estão aqui Deixa só eu ficar na... Na mãe aqui Acha que pode fugir? Seu rosto vai entrar no nosso sistema Você já era! Tem um cara subindo a escada Quero ver tudo destroçado! O que é isso amigo? Esses caras estão muito violentos Vou buscar um aqui Vou buscar um aqui Vou buscar esse O que é esse voo? Pode deixar também Dá não Nós somos a polícia Você não pode fugir Polícia? Polícia é um caralho Agora bate Bota da porra O que é esse cara é feito? Sufeito Sufeito não é feito Atenção pessoal Aquele maldito não pode surpreender você O que é esse cara? Ele voltou Opa 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 Então já que tem que ser assim Estou atrás dele Opa Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Caralho Dá um muro nesse bicho É isso Não tem nada demais assim de perto Não sei porque todo mundo tinha medo dele Ele é? Vale buscar agora filho da puta Vai ganhar o seu Vamos lá O suspeito está por perto pessoal Atenção Tenha um sucesso e todos nós vamos nos aposentar na praia É isso ai Cadê o jogo? Eita Deu merda em O cara me viu Pula pro outro Vamos brincar de Aqui é só na putaria Vamos ver Vamos aqui Esse aqui já era Já a galera me viu Os caras estão espertos já Os caras começam a se movimentar fica mais fácil Não dá, não dá Não dá buscar esse aqui não Então vamos aqui Confirmado Policial abatido Isso ai Outro também Bota pra conta ai Bota pra conta ai Conta a casa Ser nocauteado não ajuda cara Os caras estão chegando ai Os caras estão chegando Fica só na zoeira aqui Isso Não deixa ele entrar na sua cabeça Não deixa ele entrar na sua cabeça Não deixa eu acontecer com você A menos que goste de comer com o canudim Deixa eu ver aqui Não vamos perder mais ninguém para esse desgraçado Encontrem o maldito Oficial abatido Fiquem atentos Opa Beijo e um abraço Vamos lá Aqui tava sendo até mais rápido isso aqui Opa Beijo e um abraço Aqui ó Se foda ai amigo Bom agora só falta um 3 É só falta um 3 É só falta um 3 3 boa Foda que os caras já ta Acho que os caras já estão ligados Que eu to aqui em baixo Esse eles vão ver Vira não velho Ele não Os caras estão Os caras estão boas Uh Suspeito avistado Suspeito avistado Uh Corre que o bicho ta pegando aqui Perdi a visão do suspeito Preciso de ajuda Isso amigo Pra perder visão mesmo né Olha o jogo que você vai ter Ajuda é o caralho Pronto Tamo Já zoou uma polícia A polícia ta na corrupção Alerta de prioridade Todas as unidades disponíveis Isso Eu vim do lado de cima Então vamos pra lá Vamos pra portinha na nação É isso ai eu vim daqui Isso é verdade? É verdade que é Tudo que você pode ver é verdade sobre mim Vamos invadir a parada aqui Missão Trégua Feito Não deviam procurar na área de vocês Opa Ou deixar isso pros caras da SWAT E porque Você não ouviu O Brandon Não vou te perceber Não sem conversa Vamos lá sem conversa Trabalhar Pode estar trancada É, já deu logo o joguinho O que que ta falando aqui? Estão treinando bala vei Só para dificultar a minha vida né foda Vamos ver aqui Porra tem alguém usando transmissor vei Tomar no cu vei Vamos lá Vamos ver aqui essa porra Aí fodeu Aí é foda Como é que eu paro essa porra desse sinal vei Eles usam um protocolo de segurança Que não conheço e as janelas São de vidro reforçado O anulador No armário de provas pode resolver isso O anulador Agora cadê o armário de provas? Onde é que porra esta o armário de provas? Onde é que porra esta o armário de provas? Onde é que porra esta aqui? A porra esta trancada Não tem lugar nenhum para eu poder ir O armário esta ali não Mas a porra esta trancada mesmo vei Tá trancada fodeu Me perdi Ah não esta aqui Vai 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 se foda ai vai vai Tento paciência não Dá um pó logo a um tscara Só para acabar a putaria logo Alfred, não consigo chegar ao armário de provas, preciso de uma rota alternativa O armário de provas, senhor? Bem, de acordo com a planta, fica ao lado de um antigo fosso de elevador Que pode ser acessado pela enfermaria Acredito que seja possível entrar por ali, adicionei ao seu mapa Vamos aqui Mas o problema é que eu não vejo o mapa, Alfred E o meu mapa é sem futuro O mapa está zoado Aqui, defesa Que porra é essa? A defesa é de gol Então E aí Todas as unidades 322 avistado nos andares mais baixos Precisamos de reforço nessas áreas imediatamente Meu irmão, cheio de gente, velho Caralho, meu irmão O Batman só se fode, velho Gente pra não, os caras estão presos Tem que parecer um acidente, como se corta Predeça o controle O que a gente precisa de um rebelião clássica Vamos lá Quero uma rebelião Me solta Me solta Caralho, meu irmão O negócio está putocada na minha casa Ele tem razão Só com esse doido Não vai ser macon Já disse Me solta Caralho, velho Só aqui Vamos, 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 vamos lá Vamos lá Que porra é essa? Não tem nem defesa Ei, amiguii, amiguii Eu estou na mão aqui Tu vai corra de arma Bora, bora Não pode esse cara aí Ui, eu tenho que pegar uma pra quê? O cara não está difícil Não, 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 não Não, não, não Basta, amigo Eu vou avisar de novo O que é isso? O que foi que eu joguei no cara? Não gosta desse rosto É melhor Agora, se fodeu Cê fodeu, cê fodeu Cê fodeu O que você fez? O que ele está fazendo aqui, idiota? Ele veio atrás da gente Ae, você Você quebrou meu braço Sabia? Ouvi dizer que tua cabeça Vale um pouco Vem se desligar Pela roupa, minha raça Os seus pais devem ter Isso, vamos lá Que nada Não precisa de conversar merda Ele está trabalhando com a polícia Agora Sorte dele É, ouvi os boatos Mas achavam que ele não existia Tá, tá vacilando Tá vacilando Então tem que Pegar a porra do bloqueador Ótimo, o senhor chegou à enfermaria Agora procure uma entrada para um antigo fosso de elevador E isso vai levá-lo ao armário de provas Certo Achei uma parada aqui já Achei uma parada já Amigo Bota essa porra aí, velho Isso Vamos lá, vamos lá, amigão A gente vai aqui Eita que a porra Tem que fazer o Não dá Como é que Eu tenho alguma parada aqui Aqui no lado de ambas Como é que eu vou fazer para passar aqui? Não, não tem uma parada aqui E agora, o que é que eu faço? Não tem nada aqui não, velho Deixa eu pegar o baterangue Joga Eita 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 Caralho Porra Não, não, não Não, não Não, não Isso Caralho, eu sou um mito, velho Eu sou um mito Agora Agora onde é o Eu não acredito Caralho, velho Que merda Tem que frear essa merda Bem freado, velho Não, não Buceta Será que é aqui? Eu vou só tentar aqui só para ver Só para ver Só para ver Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, bate A gente tem time, a gente tem tempo Porra, velho, eu consegui Por conta de uma besteirinha, velho Caralho, cadê, velho? Ah, parada, parada Cadê a parada, velho? Não, velho Para controlar essa merda É chato para caralho Para cima, vai para baixo Para agora, vai para cima, velho Porra, bicho Tomar no cu, velho Se foder Depois eu tento isso aqui Se não é aqui, então Vamos lá, aqui Agora ficou o problema todo, velho Deixa eu lançar ali, velho Vamos fazer o retorno aqui, agora Como é que está que eu me perdi? Perdi, perdi Me perdi Car... Beto, velho Eita Ah, vai tomar no cu, velho Tô vindo aqui Aqui não dá para passar Muito menos aqui, então Nem dando carrinho, velho Dá o carrinho, viado Também não dá Tem que ser lá mesmo, velho O jeito, caralho O problema todo é lá, velho Tem que jogar o bumerangue Para que bata na parada O cara tem que ser o mito, velho Que bumerangue chato do caralho, bicho Agora foi Não Opa Opa Eu não acredito, velho Eu não acredito Vai tomar no cu, velho Caralho, velho Cheguei lá, meu irmão, velho Porra Vamos lá, vamos lá Um dia a gente chega de novo, de novo Porra, bicho lá é chato, velho Chegar, velho Não ataque não, o ataque está de boa Agora eu peguei a malícia Aqui, ó Cortei os cabos Cortei os cabos e E aí E aí Finhada Como é que eu vou tirar esse Baterão de Sônico No lado de a bala Não vai, velho, não vai Perdi, me perdi Cabronco Porra Que eu vou agora Deixa eu voltar pra cá, ver o que rola É, essa porta aqui está trancada Que não pode, não pode Vim daqui Vim daqui Porra É foda, hein É lá mesmo, velho A malícia é lá Eu consegui cortar aqueles cabos lá Mas agora o problema é saber pra onde eu tenho que ir Elevator Porra Porra do tubo está zoando a minha, a minha ilha Eu não consigo ir por outro Não tem outro lugar pra ir Usar o Baterang pra poder Vamos ver Vamos usar o normal Vamos só observar o que é que tem lá no lugarzinho Eu cortei a parada Eu cortei a parada Eu cortei a parada Isso, eu cortei a parada mas não tem nada, velho O fio lá já foi, já foi embora Caralho, vai tomar no rabo, velho O fio lá já foi embora Não tem quanto correr O fio lá já foi embora Aqui, ó Deixa eu ver o que é que tem aqui Não tem nada, velho O fio já foi cortado já Bom, eu cortei o fio Boa Suporte do metal seguro para garra remota Que merda, hein Que merda, hein Que merda, hein Que bosta, velho Era só isso Romar no cu, velho Pelo menos eu Pelo menos eu zoei a parada, velho Quebrar essa câmera aqui Não quebra não Pelo menos eu destruí o bagulho Da força Pacote de dados Aí Tá aqui Arminha do amor agora Agora devo conseguir desativar a segurança da porta da sala do servidor É, velho E aí E aí Beleza, beleza, amigo Se for novo no canal Se for novo no canal daquela descrição para nos ajudar E também Vou deixar na descrição para vocês A revista do Vida Playstation Revista totalmente atualizada de games Tudo mais Conteiro totalmente gratuito Então se você chegar lá Vou deixar o link na descrição Chega lá e clicar Se cadastrar com o seu e-mail Você vai receber todo mês No seu e-mail Revista Realmente foda A revista é foda Vale a pena Vale a pena você Fazer esse pequeno sacrifício E também vou deixar a página da SMS para você curtir E o meu perfil Então aquele velho beijo Aquele velho abraço E fui!